Olá, Masterminds da língua portuguesa, eu estou aqui no escritório do presidente da Fundação Napoleon Hill, aqui em Wise, na Virgínia, e ele vai dar uma saudação a todos os Masterminds da língua portuguesa, cumprimentar. Mr. Don Green, please. Don Green, I'm CEO da Napoleon Hill Foundation, I'm sitting with my good friend Jamil in the office this Thursday morning, I want to say greetings again to all our Mastermind friends in Brazil and Portugal, and I want to congratulate all those that are taking part in spreading the philosophy of CES as taught by Napoleon Hill through your Mastermind group. Saúde a todos daqui do coração da Fundação de Napoleon Hill, os grandes guardiões desta filosofia, e temos aqui o nosso grande maestro, o grande guardião de toda esta filosofia. Eu quero cumprimentar a todos com muita gratidão pelo maravilhoso trabalho que todos estão fazendo como instrutores, e quem fez o Mastermind mantendo viva a chama de construir um mundo melhor com líderes empreendedores socialmente responsáveis. Masterminds, daqui até o futuro.